Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Filosofia, Ser e Pensar. Hoje, o nosso convidado é Desiderio Murcho para tratar da lógica a partir do livro de sua autoria, esse livro Lógica Elementar, tendo em mente a pergunta por que precisamos de lógica. Olá, professor. Seja bem-vindo. Olá, Marcílio. Muito boa noite. Tenho muito prazer em estar aqui. Boa noite. Estás com ótimo aspecto. Parece que tu se capazes de pedir muito bem, não é? Com certeza. Se cuidando sempre. Sempre. Desiderio é um filósofo, professor, escritor português, é membro fundador do Centro para o Ensino de Filosofia da Sociedade Portuguesa de Filosofia e é também autor de vários livros. Professor, eu gostaria de começar fazendo a primeira pergunta que diz respeito ao subtítulo desse seu livro, que eu acho interessante, porque eu percebo, eu não sei se estou enganado, que nesse seu livro há uma abordagem muito distinta. Pelo menos os livros de lógica que eu conheço não tratam dessa forma, essa questão que a gente vai tratar, porque às vezes se acusa a lógica de um certo formalismo estéreo, hermético, que não leva em consideração a realidade, digamos assim, como se passasse por cima da realidade, não tivesse essa preocupação e, portanto, fosse algo de alguma forma incompreensível. Porém, o subtítulo do seu livro é o seguinte, Raciocínio, Linguagem e Realidade. Nele, penso que na contramão dessa crítica você diz o seguinte, abre aspas, é uma tentação considerar que as verdades lógicas são verdadeiras exclusivamente devido à linguagem ou à forma lógica. Eu gostaria de saber, professor, o que o professor pensa dessa questão. Excelente questão, Marcílio. E vais ao coração de um dos aspectos importantes deste livro. Eu escolhi o subtítulo Raciocínio, Linguagem e Realidade precisamente para refletir estas relações importantes que existem entre o raciocínio, a linguagem e a realidade. Em primeiro lugar, porque só abordo o raciocínio discursivo e deixo fora o raciocínio que não é discursivo, apesar de o aflorar brevemente no capítulo 8, depois de o mencionar no primeiro capítulo. Em segundo lugar, porque o raciocínio discursivo, que é aquele que usa a linguagem, é um instrumento importante para compreender e descobrir a realidade. E em terceiro, porque além do raciocínio dedutivo, que é de facto simplesmente linguístico, há ainda o raciocínio indutivo que não é exclusivamente linguístico e que depende do nosso conhecimento da realidade extralinguística. Agora, quando a questão de saber se as verdades lógicas são ou não verdadeiras exclusivamente devido à linguagem, eu procuro mostrar no meu livro que essa ideia é uma ilusão que depende de se confundir algo que é do domínio da epistemologia com algo que é do domínio da metafísica. É um facto que sabemos com base exclusivamente no domínio da linguagem que algumas frases são verdadeiras e essas são aquilo que nós chamamos as verdades lógicas. Mas aqui não se infera validamente que a realidade não é responsável pela verdade dessas frases. Além disso, nós conseguimos explicar apropriadamente como a realidade seria responsável pelas verdades lógicas e é isso precisamente que eu procuro fazer no meu livro. De maneira que é por isso que o meu livro é um pouco diferente do que é habitual, no sentido em que eu não penso que a linguagem e a lógica seja, digamos, algo que... uma espécie de uma névoa que paira sobre a realidade e que não tem grande coisa a ver com a realidade. Pelo contrário, eu penso que é um instrumento importante para nós compreendermos a realidade e que tem relações importantes com a realidade. A realidade é extralinguística, note-se. Quanto à questão da origem e do desenvolvimento da lógica, em lógica elementar, você fala que foi a partir de finais do século XIX que surgiram avanços que revolucionaram a lógica no seu bojo. Quais foram esses avanços no desenvolvimento da lógica que a fez dar um salto de qualidade em comparação à lógica em sua origem, por exemplo, à lógica aristotélica? Sim, a matemática, eu penso que foi um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento da lógica que ocorreu a partir de finais do século XIX. Aplicar à lógica o género de linguagem que estava a ser desenvolvida para dar rigor à própria matemática, algo ironicamente, teve o resultado de permitir importantes desenvolvimentos da própria lógica. De maneira que, digamos, o crescente rigor que nós fomos observando na matemática a partir do século XIX andou a par com o desenvolvimento da própria lógica e as coisas alimentaram-se mutuamente. Esse foi o primeiro fator. O outro fator importante foi a redescoberta da lógica estoica, que é vulgarmente conhecida como lógica proposicional, ou lógica frásica, ou lógica sentencial, ou lógica de sentenças, e cuja designação mais apropriada é lógica vero-funcional. Esta lógica é crucial para o desenvolvimento da lógica, porque, no seu todo, porque é aquele núcleo a partir do qual se desenvolvem as outras lógicas, nomeadamente a área aristotélica, lógica que até então era encarada, digamos, como ponto de partida. Mas a lógica aristotélica não pode ser um ponto de partida, porque depende de aspectos vero-funcionais que essa lógica inclui, mas que estão, digamos, ocultos. Só quando esses elementos são trazidos à luz do dia, para depois se compreender como se articulam com a própria quantificação, que está explicitando a lógica aristotélica, só quando se faz isso é que se consegue começar a desenvolver adequadamente a lógica. E isso foi o que aconteceu a partir de finais do século XIX. Há uma questão que eu acho interessante. No livro, vez ou outra, você faz menção da importância da lógica. Entre os estudiosos da lógica, enquanto disciplina formal, é um ponto pacífico que a lógica não tem como objeto de estudo os aspectos psicológicos do pensamento. Por exemplo, qual seria a tarefa fundamental da lógica e qual o lugar da lógica na filosofia? Porque, assim, às vezes eu escuto pessoas que estão estudando lógica ou estão sendo submetidas ao estudo da lógica e elas fazem aquela pergunta para que estudar isso? Então, eu penso que nunca é demais deixar isso muito claro. É, sem dúvida. Bom, a primeira parte da pergunta diz respeito ao facto da lógica não ser uma disciplina descritiva, mas sim normativa. Ou seja, a lógica não pretende descrever a maneira como as pessoas, de facto, raciocinam, até porque as pessoas raciocinam, muitas vezes, terrivelmente mal. Da mesma maneira, a aritmética não é uma disciplina descritiva sobre a maneira como as pessoas dividem coisas. É uma disciplina normativa sobre a maneira como devem dividi-las, se quiserem dividi-las corretamente. E o mesmo acontece com a lógica. Na lógica nós não descrevemos, nem pretendemos descrever a maneira como as pessoas, de facto, raciocinam. O que nós pretendemos é especificar as regras do raciocínio válido. E esta é a principal tarefa da lógica, é descobrir e explicitar as regras do raciocínio válido. Ora, fazê-lo seria, digamos, ainda insuficiente se não conseguíssemos construir uma estrutura teórica cuidadosamente articulada e completa, de maneira que o raciocínio dedutivo de um certo tipo seja exaustivamente tratado pela nossa teoria. E isso é o que nós tentamos fazer na lógica. Na lógica verofuncional nós procuramos dar conta exaustivamente de todo o raciocínio que tem uma certa característica, que é ser verofuncional, daí o nome. Na lógica quantificada procuramos dar conta, procuramos alargar o domínio da nossa teoria. Daí que o conceito capital da lógica seja o conceito de consequência lógica, que é aquela relação especial, aquela lógica, aquela relação lógica especial que existe entre as premissas e a conclusão de qualquer raciocínio válido. E o que nós queremos é, digamos, uma sistematização completa dos casos em que um certo tipo de raciocínio é válido ou não é válido. Portanto, nós queremos uma teoria que nos diga para certos tipos de raciocínio dedutivo os casos, de uma maneira exaustiva, os casos em que esse raciocínio é válido e os casos em que não é válido. Mas o estudo deste conceito, que é o conceito de consequência lógica, que é o conceito, digamos, nuclear, da lógica, o estudo deste conceito acaba por levar à descoberta, ao estudo e à sistematização de outros conceitos associados. Conceitos como consistência e inconsistência, contradição e equivalência, entre vários outros. De maneira que os estudos lógicos acabam por clarificar sobre a maneira alguns aspectos importantes da linguagem que nós já usávamos e de conceitos que também já usávamos. Agora, quanto ao papel da lógica na filosofia, eu penso que nós podemos destacar três dos mais importantes. O mais óbvio, claro, é que sem lógica nós não sabemos se o raciocínio de um filósofo realmente prova ou não prova a conclusão a que ele pretende chegar. Sem lógica, teremos de nos deixarmos guiar, digamos, pelas aparências. E isso não parece particularmente promissor. A lógica dá-nos instrumentos que permitem examinar com detalhe e atenção o raciocínio dos filósofos para ver se ele é válido ou não. O segundo papel da lógica é a clarificação da própria linguagem. Quando nós lemos um texto que inclui raciocínio ou que inclui uma tentativa de defender uma ideia qualquer, que é o que acontece tipicamente nos textos filosóficos, se a pessoa não tem formação lógica, ela nem sequer vê bem o que são premissas e qual é a conclusão. E também não vê como é que o autor pretende passar das premissas à conclusão. Sem o domínio da lógica, os textos são todos lidos de uma maneira mais ou menos literária, digamos assim, em termos de senso comum, e isso parece insuficiente para compreender a estrutura inferencial de um texto que pretende estar a defender uma certa tese filosófica. E este seria o segundo papel importante da lógica. O terceiro papel da lógica é ao contrário, no sentido em que a lógica levanta vários problemas filosóficos fascinantes, alguns dos quais eu abordo no livro de uma maneira necessariamente sumária, mas que fiz questão da verdade no meu livro precisamente para mostrar que a lógica não tem apenas estes dois papéis anteriores. A lógica levanta problemas filosóficos por si e esses problemas são extraordinariamente interessantes e importantes e este eu penso que é o terceiro papel que a lógica tem na filosofia, que é, digamos, enriquecer os domínios de estudo da própria filosofia. Você fez referência, usou o termo raciocínio várias vezes na resposta. Eu penso que seria importante agora a gente esclarecer o que seria o raciocínio e tratar de quais seriam os componentes do raciocínio ou eu não sei se afirmar que um raciocínio tem uma estrutura formal, se está certo, mas se estiver, dizer qual seria essa estrutura formal do raciocínio, qual seriam os componentes do raciocínio? Quando nós falamos de raciocínio, nós temos em mente dois tipos diferentes de raciocínio. Por um lado, temos o raciocínio dedutivo e é esse raciocínio que é o objeto de grande parte das lógicas formais modernas, só que não há apenas o raciocínio dedutivo, o raciocínio indutivo é igualmente importante e nós demos passos gigantes na compreensão dos princípios fundamentais da inferência indutiva a partir do meado do século XX e eu procuro mostrar isso ainda que abreviadamente no último capítulo do livro. Mas voltando à tua pergunta, então, o que é exatamente o raciocínio, o que é exatamente raciocinar? Seja quando nós raciocinamos dedutivamente, seja quando raciocinamos indutivamente. O que eu proponho no meu livro é que raciocinar é uma tentativa de provar uma conclusão a partir de uma ou mais premissas. Isto vale tanto para o raciocínio dedutivo como para o indutivo, mas obriga a esclarecer um pouco o conceito de prova, que é um tema difícil, nós iremos voltar a esse tema provavelmente nesta conversa, mas em qualquer caso estas são as componentes de qualquer raciocínio discursivo. Por um lado temos uma conclusão, depois temos uma premissa ou mais e temos uma tentativa de provar a conclusão com base nas premissas. Quando o raciocínio é apropriado, essa tentativa foi bem sucedida, quando não foi apropriado, essa tentativa foi mal sucedida por uma razão ou outra. Quanto à estrutura dos raciocínios, vai depender muito de raciocínio para raciocínio. Por ver se fica-se com a ideia, digamos, que os raciocínios dedutivos, válidos, são válidos devido à sua forma lógica. Isso, do meu ponto de vista, é uma confusão entre epistemologia e metafísica. Nós descobrimos que eles são válidos devido à sua forma lógica, mas eu penso que eles são válidos porque a realidade é de uma certa maneira e não de outra. Agora, no caso dos raciocínios indutivos, a estrutura meramente linguística não será, não vai ser suficiente para nós determinarmos se o raciocínio é apropriado ou não. E isso é exatamente uma das marcas que faz a distinção entre o raciocínio dedutivo e o indutivo. O raciocínio dedutivo é meramente linguístico, ou seja, o domínio da linguagem é suficiente para saber se o raciocínio é válido ou não. No caso indutivo, isso não acontece. No caso indutivo, não se decide com base apenas do nosso domínio da linguagem se o raciocínio é apropriado ou não. O nosso conhecimento de fundo da realidade empírica, da realidade extralinguística, é fundamental, é crucial para nós sabermos se o raciocínio indutivo é apropriado ou não. Colocando as coisas digamos mais dramaticamente, imaginando o tal, aquela figura inesquecível do Adão de David Hume, David Hume imaginava o Adão acabado de criar por Deus e que é colocado no planeta Terra sem ter nenhuma experiência empírica de nada. E esse tal Adão do David Hume se for inteligente e se tiver uma linguagem ele consegue ver se um raciocínio indutivo é válido ou não. Mas ele não consegue ver se um raciocínio indutivo é apropriado ou não. Porque sem experiência do mundo, que ele não tem ainda, porque ele acabou de ser criada e foi posto no mundo, sem experiência do mundo ele simplesmente é incapaz, ele olha para dois raciocínios indutivos e diz venha ao diabo e escolha. Eu não consigo ver se um deles é melhor do que o outro. Mas no caso do raciocínio indutivo, presumindo que o Adão já tem, digamos, esse conhecimento, esse domínio de uma língua qualquer, ele vai ser capaz de dizer se o raciocínio é válido ou se não é válido. Portanto, esta é a diferença fundamental. Agora, isso significa também que no caso de indutivo nós somos capazes de, olhando apenas para a estrutura, descobrir se o raciocínio é válido ou não. No caso do raciocínio indutivo isso não acontece. Nós podemos ter dois raciocínios exatamente com a mesma estrutura, mas porque o conteúdo empírico é diferente num caso e no outro, um dos raciocínios vai ser apropriado no sentido em que as premissas apoiam indutivamente a conclusão e o outro não. Então, isto é um dos aspectos que faz a diferença entre o raciocínio indutivo e o dedutivo. Ainda sobre o raciocínio desse dérego, há uma questão interessante que diz respeito às condições de um raciocínio de um raciocínio bom, correto, conforme a disciplina. Uma dessas condições seria a validade. Um pensamento ou um raciocínio pode ser válido ou inválido. Ou seja, a validez seria uma dessas condições de um pensamento bom, mas um raciocínio pode ser válido e não ser um raciocínio correto, aceitável do ponto de vista da lógica. Eu pergunto, o que significa um raciocínio válido? Você já tocou passando nessa questão? E segundo, quais seriam as demais condições para que um raciocínio seja bom? Exato. Bom, a validade não é a única coisa que conta para que um raciocínio seja bem-sucedido ou que seja bom ou que seja correto, como quiseram chamar ou cogente, como por vezes diz também. A validade é apenas uma propriedade da dedução, não se aplica ao caso indutivo. Um raciocínio é válido quando não há condições de verdade em que as premissas são todas verdadeiras e ao mesmo tempo a conclusão é falsa. Quando isso acontece o raciocínio é válido e isto é uma coisa que acontece apenas nos raciocínios dedutivos. Quando os raciocínios são válidos eles permitem-nos descobrir uma coisa que não sabíamos com base naquilo que sabíamos. Ou seja, permitem-nos descobrir uma conclusão com base nas premissas que já conheciamos. E este é um dos aspectos mais importantes do raciocínio dedutivo válido. agora a validade garante que o raciocínio não tem as premissas todas verdadeiras e a conclusão falsa. E é por isso que a validade é importante porque se nós soubermos que as premissas são verdadeiras além de podermos provar matematicamente que o raciocínio é válido então nós temos a garantir que a conclusão que nós antes talvez não soubéssemos que era verdadeira temos a garantir de que de facto é verdadeira. Isto é muito importante isto é o coração do raciocínio dedutivo válido. Só que é claro que a validade não basta é preciso também que as premissas sejam de facto todas verdadeiras e esta é a segunda condição necessária não é suficiente é a segunda condição necessária para que um raciocínio seja apropriado ou seja bem sucedido ou seja por gente como se quer dizer. Só que também isto não chega porque nós temos raciocínios válidos só com premissas verdadeiras e que do entanto são incrivelmente mal sucedidos. De maneira que uma terceira condição importante uma terceira condição necessária importante é que todas as premissas sejam mais plausíveis sejam mais aceitáveis do que a conclusão. Estas três condições necessárias não são as únicas para que o raciocínio seja bem sucedido mas são talvez as mais importantes ou pelo menos as iniciais. A primeira condição que é a condição da validade é a condição digamos propriamente da condição lógica e é aquela que é objeto de estudo da lógica propriamente dita lógica formal propriamente dita. A segunda condição que é a verdade das premissas é uma condição metafísica tem a ver com o que é que é verdadeiro não é verdadeiro que é uma coisa que depende exclusivamente da realidade e apenas da realidade. A terceira é uma condição epistémica tem a ver com o que é que nós pensamos o que é que nós aceitamos mais facilmente o que é que nós pensamos que é mais plausível ou menos plausível. A plausibilidade as pessoas perguntam muitas vezes e os alunos quando eu leciono pelo meu livro perguntam muitas vezes mas afinal o que é que é exatamente a plausibilidade. A plausibilidade é um juízo probabilístico informal ou intuitivo quer dizer para nós certas coisas são mais plausíveis do que outras. Se eu te disser que ontem foi ao supermercado e não havia leite para ti bom, isso é uma afirmação plausível. Se eu te disser que ontem foi ao supermercado estava lá um extraterrestre azul isso é muito menos plausível. Tu achas que não é esquisito, não é? Portanto, a plausibilidade é relativo às nossas crenças de fundo ou à maneira como nós sabemos que o mundo funciona etc. Portanto, quando nós estamos a usar um raciocínio para tentar descobrir se a conclusão é verdadeira ou isto é mais evidente ainda se eu estiver a tentar persuadir-te a ti de que uma conclusão que tu não queres aceitar é verdadeira ou que tens boas razões para aceitá-la. Bom, se eu não partir de coisas que tu já aceitas ou de coisas que tu consideras plausíveis eu vou argumentar em círculos porque eu vou tentar convencer-te de uma coisa com base noutras e essas outras se não forem mais plausíveis para ti tu limites-te a dizer bom, mas eu não aceito essas outras e portanto eu nunca vou ser capaz de chegar a uma conclusão e de pessoal dir-te mesmo que tudo isso seja verdadeiro mesmo que de facto essas premissas sejam verdadeiras mas não basta que sejam verdadeiras é preciso que pareçam verdadeiras a quem está a argumentar ou a usar um raciocínio para tentar descobrir a verdade. Essas são portanto as três não são as únicas três condições necessárias que eu falo no livro falo de uma quarta condição necessária mas estas são as três condições mais óbvias e mais importantes para compreender esse conceito mais abrangente de um bom raciocínio que extravasa a validade a validade é uma dessas condições necessárias mas depois temos essas outras duas. eu acho interessante porque às vezes a gente está lendo um determinado sobre um determinado problema da filosófica livre-arbítrio por exemplo e aí há dois autores dois filósofos usando a lógica e essa noção de prova digamos lógica de dar razões a uma determinada conclusão ou procurar uma tentativa as razões de uma determinada conclusão e ambos usando provas chegam a conclusões diametralmente assim opostas. eu perguntei ao professor o que seria a prova lógica esse conceito de prova lógica de um raciocínio e se a a natureza da prova seria definitiva assim existe algum em alguma situação onde a prova alcançada ou elaborada foi ou é ou pode ser definitiva. O conceito de prova é realmente muito enganador e eu tentei esclarecê-lo apropriadamente tanto logo no início do primeiro capítulo porque eu precisava do conceito de prova para explicar o que é que é o raciocínio eu penso que não se consegue definir apropriadamente raciocínio sem o conceito de prova ou outro conceito qualquer equivalente de maneira que no primeiro capítulo eu apresento preliminarmente o conceito de prova mas depois no capítulo 8 ele é apresentado de uma maneira mais desenvolvida. Ora bem quando nós raciocinamos para tentar provar uma coisa qualquer a prova vai ser diferente consoante o raciocínio for dedutivo ou indutivo quando é dedutivo nós provamos uma conclusão mostrando que não há qualquer possibilidade lógica das premissas serem todas verdadeiras caso a conclusão seja falsa ou falando de uma outra maneira não há qualquer possibilidade lógica de a conclusão ser falsa caso as premissas sejam todas verdadeiras e para fazer isso nós temos instrumentos e técnicas matemáticas que nos permitem fazer isso com a imensa exatidão portanto nós podemos provar de uma maneira matemática que uma certa conclusão é consequência lógica de um certo número de premissas mas no caso indutivo e nós já vamos falar agora o que acontece de ilusório aqui no caso das provas especificamente lógicas aquilo que por vezes se chama demonstrações ou derivações mas no caso indutivo provar uma conclusão não é uma questão de mostrar que não há a possibilidade lógica de as premissas serem todas verdadeiras caso a conclusão seja falsa provar uma conclusão no caso indutivo é uma questão de mostrar que é improvável que isso ocorra e não que é logicamente impossível que isso ocorra e agora claro o que é provável ou improvável vai depender não apenas do nosso conhecimento linguístico mas do nosso conhecimento da realidade extralinguística agora tu trouxeste aqui uma questão que me é muito cara que é a ideia a meu ver errada e ilusória de provas definitivas e únicas e a perplexidade que tu trazes aqui que é uma perplexidade que eu penso que é que ocorre com muitas pessoas entre estudantes entre pessoas comuns que é bom uma pessoa altamente sofisticada um filósofo altamente sofisticado escreve um tratado e defende uma ideia e outro filósofo igualmente sofisticado escreve um tratado e defende exatamente o oposto e ambos usam instrumentos lógicos e apresentam até algumas provas lógicas nesse sentido de demonstração mas conseguem mostrar que este raciocínio é realmente válido o outro consegue mostrar que o outro raciocínio é realmente válido e no entanto as conclusões deles são conclusões incompatíveis ou pelo menos incompatíveis às vezes até mesmo completamente opostas como é que isto acontece porque é que isto acontece bom o ponto crucial aqui é a compreensão de um dos aspectos cruciais do conceito de prova há uma tentação digamos ilusória digamos uma ilusão de pensar que as provas são únicas e são simples não é e apesar de no caso da matemática e da lógica estamos mais próximos disso ok mas mesmo no caso da matemática e lógica não temos provas únicas e simples há sempre uma pluralidade de provas e esta é a dificuldade epistémica humana porque é que isso é uma dificuldade epistémica porque perante uma pluralidade de provas nós temos de exercer um juízo para determinar quais das provas favoráveis são mais têm mais força e quais das provas contrárias ou desfavoráveis têm mais força e este trabalho não é matemático o trabalho de ver as provas cuidadosamente pesar cuidadosamente as provas a favor e as provas contra e ver para que lado cai a balança probatória não há instrumentos matemáticos para fazer isto portanto é uma coisa nós podemos ver as provas uma a uma no caso se forem provas dedutivas temos instrumentos matemáticos para verificar cuidadosamente se aquelas provas estão corretas ou não se forem provas dedutivas temos instrumentos probabilísticos sobretudo do caldo de probabilidades para ver se a indução é apropriada ou não mas com maior grau digamos de com menos grau de exatidão do que nós temos no caso dedutivo no caso matemático mas nem num caso nem no outro nós temos uma prova única que prove isto ou aquilo é sempre uma pluralidade de provas e quando nós dizemos que está cientificamente provado que X eu acho que na mente popular as pessoas pensam que cientificamente provado é o professor Pardal que entra no laboratório faz uma experiência dá um resultado e está provado cientificamente e isso é falso eu acho que é muito importante explicar às pessoas que isto é falso até como nós vimos agora com o caso das vacinas e com o caso desta pandemia as pessoas tinham dificuldade em compreender que os cientistas estavam que a ciência funciona em parte por tentativa e erro ou seja nós temos um conjunto de provas a favor temos um conjunto de provas contra nós levantamos uma hipótese essa hipótese revela-se razoavelmente provável e depois às tantas descobrimos que é falsa e temos que continuar temos que continuar a tentar as pessoas muitas vezes querem digamos uma prova única prova de que isto é assim não existe não existe a prova única de que a água é H2O há um conjunto de provas que apontam na direção de que a água é H2O e repare-se isso é uma coisa particularmente simples é muito mais difícil provar que os dinossauros se extinguiram há 65 milhões de anos é uma pluralidade de provas e quando nós temos uma pluralidade de provas e não uma prova única nós temos este problema do peso probatório o que é que tem mais peso probatório não é uma coisa que se consiga digamos sistematizar matematicamente isto por um lado portanto no caso indutivo é muito mais óbvio ainda que existe uma pluralidade de provas entende-se agora no caso de dedutivo realmente nós temos uma prova de que por exemplo o último tirema de Fermat é de facto um tirema que é verdadeiro que foi provou Andrew Wild temos uma prova claro é uma prova muito grande com várias páginas extremamente complexa mas temos uma prova só que isso dá faz as pessoas pensar ok então no caso das provas ou demonstrações matemáticas ou derivações matemáticas temos uma só prova que resolve as coisas não não porquê não porque os próprios princípios matemáticos e lógicos usados nessa prova são suscetíveis de serem postas em causa e portanto a razão pela qual eu acredito que eu ou um matemático acredita que o último tirema de Fermat é verdadeiro não é apenas porque o Andrew Wild tem uma prova e as pessoas viram a prova à lupa para ver se tinha erros e a primeira prova tinha um erro e depois teve que ser corrigida e demorou um ano mas não é apenas porque as pessoas olharam para a segunda para a sua segunda tentativa de prova verificaram que não tem erros isto está de lado comprovado não, isso não basta porque se as pessoas não aceitarem os princípios de lógica que o Andrew Wild usou as pessoas rejeitam a conclusão rejeitam pelo menos a validade do raciocínio dele portanto e é por isso que temos a mesma pluralidade ficamos outra vez na mesma como estávamos antes com a indução no caso da indução temos a aparência de que ok está aqui muito simples é um teu modo Stolans eu consigo provar que o modo Stolans é válido com esses instrumentos matemáticos que acabou a sua conversa não, não se acabou a conversa porque por exemplo o caso mais óbvio é o caso do cirurgismo disjuntivo ninguém tem nenhuma espécie de razão particularmente boa para rejeitar a validade do cirurgismo disjuntivo mas se aceitares uma lógica para consistente tens de rejeitar o cirurgismo disjuntivo tens de ter que é inválido estás a ver? portanto não é que tu tenhas propriamente uma prova de que o cirurgismo disjuntivo é inválido é simplesmente que tu não consegues ironicamente ter uma teoria consistente da lógica para consistente se aceitares a validade do raciocínio do cirurgismo disjuntivo portanto isso significa que mesmo no caso da matemática e mesmo no caso no caso da lógica nós temos uma pluralidade de provas quando nós aceitamos aquela prova específica aquela demonstração específica aquela derivação específica ou aquela árvore lógica nós aceitamos-la e parece que a prova está toda ali ao contrário do que acontece na indução porque no caso da indução claro nós já sabemos que é o nosso conhecimento empírico de fundo que nos faz pensar que aquelas premissas apoiam indutivamente a conclusão e no caso disjuntivo parece que não parece que está tudo ali mas isto é uma ilusão não está tudo ali nós estamos a depender dos princípios lógicos fundamentais que nós usamos e que estamos a pressupor que estão corretos se não estiverem corretos chega lá a pessoa e diz olha eu não aceito o terceiro passo porque o terceiro passo usa o cirurgismo disjuntivo e eu sou um lógico paraconsetente e não acredito no cirurgismo disjuntivo pronto e acabou-se a prova estás a ver? então é por isso que o conceito de prova este é um dos aspectos que torna o conceito de prova fascinante e interessante parece que a gente sempre se esbarra na questão do limite cognitivo assim da capacidade humana do conhecimento e do tamanho da ignorância humana nossa e aí a gente não consegue não é possível chegar a uma prova definitiva dada essa limitação também bem há uma questão inclusive assim o professor tocou já fez uma espécie de antecipação sobre o pensamento indutivo dentro do âmbito da lógica no capítulo 8 intitulado além da linguagem do livro lógica elementar você faz menção a dois tipos de raciocínio o dedutivo e o indutivo qual seria a diferença entre ambos e qual a importância da indução porque há todo um debate essa questão da indução é muito importante ou do raciocínio indutivo para a lógica e por consequência para as ciências empíricas talvez a primeira coisa importante a dizer aqui Marcílio é que nós precisamos do concurso dos dois tipos de raciocínio para progredir e para compreender o mundo nós precisamos do raciocínio dedutivo e também do raciocínio indutivo mesmo no caso da matemática pura ou da lógica propriamente títica as pessoas poderiam dizer não, mas no caso da lógica e no caso da matemática é só dedução pura não é exatamente assim quando nós vamos ver a argumentação de um defensor de uma lógica paraconsistente por exemplo ou de uma lógica intuicionista muitas vezes a argumentação da pessoa é baseada em coisas que são empíricas ela pensa que uma lógica é mais adequada do que a outra por razões empíricas e não propriamente por razões exclusivamente matemáticas ou lógicas portanto as coisas o raciocínio humano que nos permite descobrir coisas maravilhosas e compreender melhor a estrutura da matéria e da energia e o universo e as galáxias e o Big Bang e tudo isso e as vacinas e tudo isso é uma junção de raciocínio dedutivo com raciocínio indutivo nós precisamos das duas coisas para progredir no conhecimento isso significa que nós precisamos ter uma visão clara do raciocínio indutivo e uma das novidades que eu introduzi neste livro que é muito diferente de outros livros de lógica é que fiz questão de incluir o raciocínio indutivo porque nomeadamente acontece muito em filosofia os estudantes têm uma formação exclusivamente em lógica dedutiva quando a têm às vezes nem isso e depois em epistemologia por exemplo ou em teoria ou em filosofia da ciência começam a estudar o suposto problema da indução de David Hume e mesmo que dominem a lógica indutiva a lógica dedutiva não sabem rigorosamente nada ou quase nada acerca das lógicas indutivas isto é um desastre completo porque a pessoa precisa de compreender primeiro alguns aspectos fundamentais do raciocínio indutivo antes de se lançar para um suposto problema que seria o suposto problema da indução portanto a pessoa primeiro tem de compreender os aspectos elementares do raciocínio indutivo e como é que nós distinguimos o bom do mal raciocínio indutivo e qual é a sua estrutura fundamental como eu já mencionei aqui a diferença principal no livro eu mencionei as quatro diferenças principais entre o raciocínio dedutivo e o indutivo mas aqui eu já mencionei uma delas que na verdade é nuclear que é a partir dela que todas as outras se desenvolvem que é o facto de o raciocínio dedutivo ser exclusivamente linguístico ao passo que o raciocínio indutivo não é exclusivamente linguístico isso significa que o conhecimento de fundo e até novas descobertas interferem no raciocínio indutivo e isso não acontece no dedutivo este é um exemplo e isto tem a ver também com o que estávamos a falar antes acerca das provas digamos definitivas no caso da dedução quando nós temos um raciocínio dedutivo válido é costumo dizer que a dedução é monotónica no sentido em que a partir do momento em que o raciocínio é válido nenhuma premissa que se acrescente torna o raciocínio inválido ok portanto aquela validade digamos é insuscetível de ser posta em causa está aprovado que é válido é válido acabou-se a conversa isto não é exatamente assim pelas razões que eu já mencionei mas no caso no caso indutivo claramente não é assim o que isto quer dizer é o seguinte vejamos com um exemplo isto torna-se mais claro vejamos o raciocínio dedutivo a Joana e a Maria estão na biblioteca logo a Joana está na biblioteca bom não há nada acerca do mundo que eu possa descobrir aparentemente nós vamos ver depois que isto é um pouco ilusório mas não há assim a partir de não parece que haver nada no mundo que me possa fazer descobrir que há algo errado neste raciocínio claro posso descobrir que a premissa é falsa mas isso não é uma coisa errada no raciocínio é uma coisa errada na premissa mas independentemente da premissa ser verdadeira ou falsa o raciocínio é válido isto parece que é definitivo no sentido de que bom que raio de coisa é que eu vou descobrir que vai pôr em causa a validade deste raciocínio parênteses como eu disse antes as coisas não são exatamente assim porque no caso deste raciocínio é um raciocínio dedutivo tão básico que provavelmente nenhum lógico nenhum matemático vai querer colocá-lo em causa mas no caso cirurgismo disjuntivo por exemplo há pessoas que o põem em causa e isso é uma coisa que torna a distinção entre torna a ideia de que o raciocínio dedutivo válido seria definitivo um pouco digamos para reticências nessa ideia na ideia de que o raciocínio dedutivo seria monotónico ele é superficialmente monotónico é talvez mais monotónico ou menos não monotónico do que o raciocínio indutivo mas não é assim tão obviamente monotónico como parece à primeira vista que eu próprio acreditava antes de ter estudado para escrever este livro agora no caso indutivo claramente o raciocínio não é monotónico isto quer dizer o quê? quer dizer que perante o mesmo raciocínio que nós pensamos que a premissa apoia indutivamente a conclusão nós podemos fazer uma descoberta que não tem nada a ver com a falsidade daquela premissa mas fazemos uma descoberta acerca do mundo que cancela o apoio indutivo que a premissa dava à conclusão vejamos um exemplo o exemplo dedutivo era aquilo que eu disse a Joana e a Maria estão na biblioteca logo a Joana está na biblioteca bom parece que não há nada que eu possa descobrir no mundo que vai cancelar a validade disto quer dizer não há aparentemente uma qualquer condição de verdade em que a premissa seja verdadeira e a conclusão falsa e isso parece que é definitivo agora no outro caso as coisas não são assim então pensemos no seguinte eu raciocínio indutivamente e digo bom eu tenho aqui um dado o dado tem seis lados eu lanço o dado qual é a probabilidade de ser o número três bom eu olho para aquilo uma vez que ele tem seis lados e dado o meu conhecimento genérico do que é que acontece com os dados que eu sei que quando uma pessoa lança um dado ele não ganha asas ele não se transforma num político corrupto coisas desse género toda a gente não só dá ele dá umas voltinhas na mesa e fica com uma face para cima é a nossa experiência do mundo e portanto com base nessa experiência do mundo eu digo bom ok então parece que há seis possibilidades aqui prováveis e portanto a probabilidade de ser o número três é um sobre seis ok e portanto parece-me que tenho aqui um raciocínio intuitivo perfeitamente razoável uma previsão intuitiva que é se eu lançar o dado a probabilidade de sair três é um sobre seis este é um bom raciocínio intuitivo muito simples muito fraco muito dia-a-dia mas continua a ser um bom raciocínio intuitivo ok mas agora imagina que tu me dizes oh Desiderio mas esse dado foi o meu filho que comprou naquelas lojas dos mágicos para fazer aquelas brincadeiras e o dado está viciado o dado quase sempre sai o número seis quando a gente manda o dado o dado está viciado tem uma estrutura de peso e quase sempre sai o número seis agora repara estás a mandar uma descoberta empírica estás a mandar uma informação empírica que cancelou o apoio indutivo que aquela premissa dava à conclusão tu não mostraste que a premissa era falsa ok tu só cancelaste agora não tenho mais razões para acreditar que a probabilidade de sair três é um sexto pelo contrário agora tenho razões para acreditar que a probabilidade de sair três não é um sexto que é muito inferior a um sexto ok porque a probabilidade de sair seis é muito superior a um sexto está a ver portanto isto é o que se quer dizer quando se diz que o raciocínio dedutivo é monotónico e o raciocínio indutivo não é monotónico e portanto aqui há um contraste no que respeita ao caráter definitivo do raciocínio estás a ver portanto no caso dedutivo pelo menos superficialmente vamos deixar de lado daquelas complicações que eu falei há pouco não é das lógicas não clássicas mas pelo menos superficialmente no caso dedutivo tu tens é definitivo quer dizer é válido ir com a vossa conversa o mundo pode acabar todo o género de descobertas científicas novas é válido e acabou-se a conversa no caso indutivo as coisas não são assim aquelas premissas apoiam indutivamente a conclusão até vermos até aparecer por aí uma informação qualquer que vai cancelar o apoio indutivo que aquelas premissas davam à conclusão de maneira que o raciocínio indutivo é muito mais claramente revisível do que o raciocínio dedutivo mas voltando atrás sublinho o dedutivo também é revisível mas eu gostaria de não sublinhar demasiado esta segunda parte eu estou a dizer esta parte porque não quero que as pessoas fiquem com a ideia errada de que aquela coisa que se costuma dizer o raciocínio dedutivo é monotónico o outro não é monotónico e bom isso é só aproximadamente assim mas ao mesmo tempo deixa-me sublinhar agora as coisas um bocado ao contrário se nós olharmos para a história da ciência e para a história da humanidade nós temos aqui uma diferença enorme entre o progresso da matemática e a história da matemática e a história da física da biologia da química é que no caso da história da matemática não há não é como no caso da história da física em que as pessoas acreditavam numa teoria e depois descobriram que era falsa isso não acontece no caso da matemática a matemática tem um progresso mais seguro quer dizer a pessoa nos filha aqui e diz ah afinal a geometria de Euclides está errada não a geometria de Euclides não está errada só funciona no plano mas não está errada ok claro se aplicares aquilo ao planeta Terra ou se o próprio espaço for curvo como supõe que é com a teoria de Einstein então a geometria de Euclides não se aplica agora porque os triângulos não vão estar num plano não há espaço plano ou pelo menos há espaço que não é plano não é? há espaço que é plano quando não tem interferência gravítica mas quando tem interferência gravítica o espaço não é plano e portanto aquela geometria não se vai aplicar mas matematicamente a teoria está correta e ninguém nunca descobriu olha está incorreto ali o axioma tal ou o princípio tal não é assim isso não aconteceu e na física isso aconteceu sistematicamente na biologia no desenvolvimento da química essas coisas aconteceram de maneira que o caráter monotónico da lógica e do raciocínio dedutivo da lógica dedutiva realmente faz sentido dizer isso e no caso indutivo realmente claramente não é monotónico eu só quis sublinhar que não é assim tão um caso assim tão completamente simples como por vezes se diz mas nessa direção as coisas estão corretas ok? O professor citou aí o exemplo do dado e eu lembrei eu estava lendo agora há pouco o livro de Kripke o nome e a necessidade e ele usa o exemplo do dado para falar do pensamento probabilístico eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre o raciocínio probabilístico eu sei que é um tema bem complexo até porque envolve a questão do teorema de bias mas assim em termos gerais como funciona o raciocínio probabilístico enquanto meio de confirmar hipóteses associado ao teorema de bias exato eu penso que nós nesse aspecto demos nos últimos 20 ou 30 anos fizemos um progresso imenso no desenvolvimento das lógicas indutivas que basicamente se baseiam no calco de probabilidades a própria compreensão do calco de probabilidades é uma coisa que é matematicamente relativamente recente porque nós estamos no século XVIII não havia simplesmente calco de probabilidades no tempo do David I por exemplo ou no tempo do Bayes o Bayes foi um dos pioneiros ele era matemático amador e nós chamamos de teorema de base ou de teorema de base mas aquilo que nós conhecemos como de teorema de base não é a maneira como ele o formulou mas andava próximo mas então o que talvez seja mais esclarecedor aqui dizer é o seguinte no cálculo de probabilidades é dedutivo ok a parte matemática é dedutiva e é definicional nós podemos na verdade fazer uma lógica dedutiva em cima do calco de probabilidades não é difícil isso compreende-se bem com o exemplo que é o seguinte imagina que eu te digo que só há seis possibilidades aqui prováveis e que eu vou aleatoriamente lançar algo que vai dar uma e uma só dessas possibilidades e agora te pergunto qual é a probabilidade de ocorrer essa possibilidade matematicamente é óbvio é um sexto ok esta é a parte matemática do raciocínio probabilístico portanto é a parte em que isto é puramente dedutivo é puramente definicional a parte que quando nós depois pegamos nesta parte que é puramente matemática e puramente dedutiva e definicional quando vamos aplicar isto ao mundo real o que é que vai acontecer o que vai acontecer é que a nossa experiência empírica do mundo vai interferir e vai ajudar-nos então é por isso que eu disse inicialmente ok eu tenho aqui um dado na mão um dado real não é uma estrutura matemática inventada e abstrata é um dado real que eu tenho na mão e vou lançar o Adão saberia dizer o que é que vai acontecer o tal Adão do David Hume não para ele lança-se o dado se calhar explode transforma-se numa árvore sei lá não faz a minha ideia mas se eu disser olha tenho aqui seis possibilidades aqui prováveis eu vou fazer uma ação que vai dar origem a uma dessas possibilidades qual é a probabilidade dessa possibilidade se o Adão sabia raciocionar ele dizia é um sexto estás a ver portanto o que acontece é que quando nós pegamos uma estrutura matemática que é definicional é matemática é dedutiva não tem nada especial mas depois vamos aplicar isso ao mundo quando vamos aplicar isso ao mundo nós estamos a usar o nosso conhecimento da realidade empírica que nos diz que os dados raramente ou nunca ficam em cima de uma aresta apenas raramente ficam com o bico assim para cima raramente ficam com o alface para cima e não explodem ou não começam não criam asas e começam a voar tudo isto é a nossa expectativa empírica do nosso conhecimento empírico do mundo quando juntamos as duas coisas a essa magia nós conseguimos ter estruturas matemáticas que nos ajudam a distinguir bons de maus raciocínios indutivos as estruturas matemáticas são dedutivas mas a sua aplicação permite desenvolver e descrever e codificar e estabelecer normas do bom raciocínio indutivo distinguindo do mau raciocínio indutivo isso é o beabá do raciocínio científico é por isso que a ciência funciona porque se faz este tipo de coisas então aí temos a aplicação da estatística a aplicação da teoria das probabilidades para nós fazermos estas coisas agora o teorema de Bayes que eu fiz questão de incluir no meu livro se bem que de uma maneira bastante semária é muito importante porque ele traz-nos uma notícia excelente e na verdade poucas pessoas sabem que o teorema de Bayes foi a reação de Bayes a David Jung poucas pessoas sabem que ele achava que as conversas de David Jung acerca da indução era uma tulice e que se poderia distinguir com rigor e codificar com rigor o raciocínio indutivo ao passo que David Jung pensava bom, ou é dedutivo e está tudo bem cientificamente e é tudo ok mas quando é indutivo é tudo vem ao diabo escolha cada um isto é uma tulice uma tulice imensa e nesse caso o Thomas Bayes tinha razão isto é de facto uma tulice o conta para nós não é que o raciocínio indutivo seja diferente do dedutivo isto é uma banalidade é claro que é diferente o conta para nós não é que existam sempre possibilidades lógicas quando temos um raciocínio indutivo por melhor que seja existem sempre possibilidades lógicas em que as premissas são verdadeiras e conclusão falsa isto não conta para nada o conta é quão provável é que as premissas sejam verdadeiras e conclusão falsa isso é conta e o conta é termos dois raciocínios indutivos e conseguirmos estabelecer princípios que nos digam o primeiro é melhor que o segundo isso é conta agora não haver digamos uma garantia e uma certeza absoluta de que o raciocínio indutivo tem aquele jano de garantia que tem o dedutivo bom, isto é um pesado ao problema porque a razão é que as laranjas deveriam ser como as bananas laranja é laranja banana é banana dedução é dedução indução é indução são coisas diferentes qual é o problema isto é um pesado ao problema do meu ponto de vista e muitas pessoas pensam que isto é um pesado ao problema agora o teorema de base tem um papel aqui adicional é que não só nós podemos aplicar os instrumentos do calco de probabilidades para esclarecer e codificar o raciocínio indutivo e para distinguir o bom do mau raciocínio indutivo como além disso nós temos uma estrutura matemática simples porque o teorema de base é uma coisa muito simples como tu viste no livro temos uma estrutura matemática que nos ensina a fazer uma das coisas mais importantes do raciocínio indutivo que é fazer atualização das nossas expectativas indutivas com base nas descobertas que fomos fazendo isto é o que o teorema de base nos ensina a fazer portanto eu tenho uma certa expectativa indutiva quando lanço um dado não sei se está viciado se não está viciado a expectativa indutiva que eu tenho é bom a probabilidade de sair 3 é um sexto e lanço e saiu o 2 lanço outra vez saiu agora um lanço outra vez e faço vários lançamentos para ver se a minha expectativa se confirma o teorema de base o que nos ensina a fazer é fazer a atualização das nossas expectativas em função dos resultados que do contexto que temos em causa o exemplo que eu uso no livro é aquele exemplo clássico de uma pessoa que vai fazer um exame num médico e um exame médico qualquer talvez um exame de rotina a pessoa faz um exame de rotina e dá positivo numa doença qualquer grave ou incapacitante ou até brutal a pessoa fica muito preocupada e vai perguntar ao médico mas afinal qual é a taxa de erro do teste e o médico não o teste em cada 100 pessoas em que o teste é aplicado ele só dá 10 falsos negativos falsos positivos aliás ou seja há 10 pessoas em cada 100 pessoas que dá o resultado positivo 10 delas não têm a doença mas 90 delas têm a doença e a pessoa fica indietamente preocupada a pessoa pensa nossa eu agora tenho 90% e posso ter a doença é o que a pessoa pensa intuitivamente fiz o teste o teste tem 90% de chance de estar certo há apenas 10% de casos em que o teste deu positivo e a pessoa não tinha a doença mas por amor de Deus quer dizer eu tenho 90% de chance de ter a doença falso isto tudo vai depender agora da estatística anterior da probabilidade anterior de ter a doença imaginemos que é uma doença que nem sequer é assim tão rara mas uma doença que atinge uma em cada milhão de pessoas que isto nem seria uma doença muito rara as doenças realmente raras atingem uma em várias milhão de pessoas mas imagina que é uma doença que atinge uma em cada milhão de pessoas a probabilidade de ter a doença depois de ter feito o teste e ter dado positivo é muito mas muito baixa da ordem do 0, qualquer coisa ok mas intuitivamente parece que não isto é o que o Teorema de Bayes nos ensina a fazer o Teorema de Bayes ensina-nos a atualizar a nossa expectativa em função das da probabilidade anterior há uma probabilidade anterior de ter a doença que é um de um milhão está a saber e agora faço um teste em que dá 90% de positivos corretos e eu agora junto as duas coisas para saber qual é a probabilidade que eu tenho de ter a doença estes são os aspectos importantes do Teorema de Bayes o segundo aspecto importante do Teorema de Bayes é que ele explica o que é o reforço das hipóteses e a refutação de hipóteses isso é muito curioso que é imagina ok, tu fazes o teste o teste deu positivo ficaste preocupado falaste com o médico e o médico conhece o Teorema de Bayes e essas coisas ele diz não, não fico tão preocupado assim porque a doença é rara a doença é só uma a probabilidade de você ter a doença é baixa tu ficas desconfiado baixa mas ok estás disposto a pagar um segundo teste faz um segundo teste faz um segundo teste está positivo tu ficas ainda mais assustado e o médico se for consultor diz não, não fica ainda assustado calma a sua probabilidade de facto aplicando o Teorema de Bayes e eu tenho esses cálculos no livro só para exemplo para demonstrar isso a probabilidade de ter a doença aumentou mas pouco continuar a ser exébio ou alguma coisa ao terceiro teste ele vai aumentar mais ao quarto teste que dá positivo ele vai continuar a aumentar e aumenta não de uma maneira progressiva mas exponencial ele vai aumentar de uma maneira assustadora digamos se for o caso real agora o caso importante é e o que é que acontece quando fizeres o teste e deu negativo agora imagina que o teste quando dá negativo não há falsos negativos ok quando o teste dá negativo a pessoa de facto não tem doença se isso for assim porque estes são dados que tu pões no Teorema ok tu pões na fórmula se isto for assim o Teorema de Bayes dá-te imediatamente o resultado correto que é probabilidade de ter a doença zero ou próximo muito próximo zero toda probabilidade cai imediatamente assim que tu fazes um teste e o teste deu negativo se for um teste que não tem falsos negativos ok portanto o Teorema de Bayes ensina-nos a fazer isto e este é um aspecto extremamente importante do pensamento do raciocínio indutivo porque o raciocínio indutivo é assim é dinâmico estás a ver é aquela coisa que eu não disse isso exatamente antes mas tu já mencionaste aqui um pouco o raciocínio indutivo ao contrário do dedutivo é dinâmico tem este aspecto dinâmico é nós temos que estar sempre para atualizar o nosso raciocínio indutivo com base em novos dados conforme aparecem novos dados nós vamos atualizando o Teorema de Bayes ensina-nos a fazer essa atualização portanto este é um aspecto importante do Teorema de Bayes o segundo aspecto importante do Teorema de Bayes é o que acontece com algo que tu já mencionaste aqui que é ok, está aqui um filósofo que defende uma coisa está aqui outro filósofo que defende o oposto ou pelo menos uma coisa inconsistente com aquela e nós ficamos perplexos com isso e este é um problema humano muito importante e é um problema que tem um imenso impacto no desenvolvimento das ciências da filosofia das próprias sociedades da moral o que acontece quando as pessoas discordam a boa notícia é o Teorema de Bayes o Teorema de Bayes diz-nos o seguinte ok, tens aqui duas pessoas que têm nomeadamente por exemplo devido às suas crenças de fundo porque as crenças de fundo que nós temos vão interferir na maneira como nós vamos fazer o juízo da força probatória das provas que não são dadas estás a ver? e portanto se as pessoas tiverem crenças de fundo radicalmente diferentes imagina não estás a falar com um criacionista portanto a pessoa pensa que o Darwin ainda é um charlatão e que a biologia é toda uma conspiração capitalista contra não sei o quê coisas desse género portanto tu tens uma grande dificuldade se querem começar a conversar com a pessoa porque quer dizer as tuas crenças de fundo são tão completamente diferentes das crenças de fundo da outra pessoa e aí ergas o espectro da incomunicabilidade quer dizer por isso simplesmente isto é incomensurável a gente não consegue falar um com o outro o teorema de Bayes explica-te que conseguimos falar um com o outro se ambos olharmos para as mesmas novas provas que forem surgindo e aplicarmos cuidadosamente o teorema de Bayes para atualizar a probabilidade que nós dávamos a uma determinada hipótese mesmo que nós dessemos probabilidades completamente diferentes tu davas uma probabilidade baixíssima de 1% a uma determinada hipótese e a outra pessoa dava uma probabilidade de 98% a uma determinada hipótese portanto vocês começam com uma cabeça completamente diferente um do outro mas se ambos olharem honestamente e fizerem as contas honestamente e olharem honestamente para as provas novas que vão surgindo o que é que vai acontecer? Convergência a médio prazo vocês vão utilizando as vossas crenças tu provavelmente vais aumentando a tua probabilidade que davas a hipótese ele vai diminuindo dele e às tantas vocês vão se encontrar e vão dizer os dois é pá, realmente a hipótese de ser verdadeira é 0,5 ok? Portanto vocês vão se aproximar isso é uma boa notícia percebes? É uma boa notícia porque mostra que se nós aplicarmos cuidadosamente os instrumentos científicos que nós temos hoje em dia para raciocinar corretamente acerca do mundo que nós conseguimos gerar consensos racionais que são diferentes de consensos políticos impostos pela força consensos racionais isso é uma boa notícia exatamente especialmente para os nossos dias todas as polêmicas estão estão presentes na sociedade mas professor eu queria agora finalizar com duas questões que são mais práticas e aí eu penso que já foi respondida a pergunta que fizemos inicialmente para que precisamos de lógica porque todo o percurso da entrevista da conversa está mostrando a importância dela mas essas duas elas têm uma aplicação assim a aplicabilidade da lógica a aspectos bem específicos da experiência humana uma tem a ver com a questão das crenças eu falo por experiência pessoal eu tive o privilégio de estudar com o professor fazer três cursos preciso evoluir muito em lógica eu descobri que eu a lógica é um desafio enorme e que o ser humano especialmente eu tenho uma dificuldade enorme de pensar de forma adequada e a gente percebe quando estuda a lógica como a gente é impulsivo em termos cognitivos e isso acaba sabotando a possibilidade de uma de raciocínios apropriados clarificados e etc válidos e tudo atualmente um fenômeno que é bastante estudado pela filosofia mais especificamente pela epistemologia a própria psicologia cognitiva também estuda isso que é o da crença podemos dizer que a responsabilidade epistêmica requer de nós agentes cognitivos por vezes uma revisão de determinadas crenças de fundo o que seria a crença de fundo porque o professor trata dessas crenças no livro e como a lógica aborda essa questão crucial da relação entre a crença e o conhecimento na experiência humana exato o oitavo capítulo do meu livro tem uma forte e generosa dose de epistemologia porque eu penso que é isso que é orientador e é isso que permite compreender como funciona alguns tipos de raciocínio indutivo não tanto o caso da aplicação do teorema de Bayes porque isso é uma coisa mais especificamente matemática mas a maneira como funcionam por exemplo os argumentos os chamados argumentos de autoridade ou argumentos com base em especialistas a maior parte do nosso conhecimento é conhecimento baseado em especialistas e precisamos de distinguir uma crença com base no especialista que seja uma crença responsável da nossa parte de uma crença que é irresponsável com base no especialista e portanto no meu livro procuro explicar em que condições é que nós conseguimos distinguir os argumentos com base em especialista que são adequados dos argumentos com base em especialistas que não são adequados e isso para fazer isso envolve evidentemente um certo trabalho de esclarecimento de conceitos fundamentais de epistemologia como o conceito de justificação que eu prefiro chamar prova e não justificação por razões mas que não venho agora aqui ao caso explicar e claro o conceito de crença é claro que a crença difere do conhecimento no sentido em que se a pessoa sabe uma certa coisa então ela tem ela acredita nisso mas além de acreditar ela tem uma prova adequada ou uma justificação adequada e há nisso a sua crença é verdadeira a crença é diferente no sentido em que a pessoa pode acreditar numa coisa e isso é falso agora mas aquilo que tem de comum é que apesar de uma pessoa poder ter crença sem qualquer justificação adequada mas ela não pode ter uma crença de uma maneira epistemicamente responsável se não tiver uma justificação adequada e é nesse sentido que não faz uma grande diferença falar de crença ao fim e ao cabo de crença e conhecimento a não ser de crença metafísica o conhecimento digamos obriga por definição a que se a pessoa sabe que uma coisa qualquer então essa coisa qualquer é verdadeira e a crença não obriga por definição que se a pessoa tem a crença ainda que muito bem justificada nessa coisa não obriga a que essa coisa seja de facto verdadeira mas no respeito à justificação temos a mesma coisa conhecimento simplesmente não é conhecimento se não houver prova ou justificação adequada e crença bom não é crença epistemicamente responsável se não houver prova ou justificação adequada e portanto ficamos outra vez da mesma o que nos leva à questão que trouxer-se aqui que é a questão das crenças de fundo quando nós vamos examinar melhor a estrutura humana de provar seja o que for nós vemos que todos nós dependemos de crenças de fundo que estão operativas e que muitas vezes até são invisíveis para nós próprios isso significa que nós temos uma enorme fragilidade epistémica digamos assim quer dizer se nós estamos falando com pessoas que têm mais ou menos as mesmas crenças de fundo do que nós nós nem reparamos que temos essas crenças de fundo e portanto parece-nos que nós conseguimos provar do zero uma coisa qualquer nunca ninguém na história da humanidade conseguiu provar do zero seja o que for mas provamos sempre com base noutras crenças muitas vezes que são invisíveis para nós porque são crenças de fundo e agora o problema que se levanta aqui é que muitas dessas crenças de fundo não são não estão sequer articuladas não são sequer coisas que nós tenhamos plena consciência de que as temos porque elas se interferem na maneira como nós avaliamos as provas por exemplo então tu vais-as por uma prova e pensas que a prova é bastante robusta e bastante boa a favor de uma certa ideia eu olho para a mesma prova e digo essa prova não tem tanto peso assim estás a ver? Porquê que está aqui a fazer diferença? Estou por supor que somos honestos e que estamos honestamente a ver as coisas mas porquê que isto pode acontecer mesmo que as duas pessoas sejam agentes cognitivamente honestos? Isto pode acontecer porque as pessoas podem ter crenças de fundo bastante diferentes e uma vez que nós somos incapazes de explicitar todas as nossas crenças de fundo tudo o que nós podemos fazer é aquilo que eu estava a dizer um pouco atrás que é bom vamos apesar de termos crenças de fundo bastante diferentes um do outro o que significa que nós vamos avaliar as próprias provas de maneira diferente vamos avaliar a força das provas de maneira diferente mas se aplicarmos cuidadosamente o teorema de Bayes e o raciocínio indutivo bem vai acabar por haver a pouco e a pouco uma convergência e este é um dos aspectos que me parece mais infeliz na epistemologia do Alvin Plantinga porque ele defende adequadamente que por exemplo um jovem educado numa sociedade altamente religiosa talvez no século XV analfabete no meio da Europa para ele é a coisa mais óbvia do mundo que existe Deus na verdade para ele é mais óbvia que existe Deus do que a Terra se move quando ele ouve falar do Copérnico ele acha aquela coisa mais esquisita do mundo a Terra é uma os creios tão parvo é óbvio que a Terra está parada é óbvio que eu vejo o Sol andar na volta da Terra e a Lua para ele é muito mais óbvio que ele existe porque foi educado dessa maneira só que do meu ponto de vista o defeito de Plantinga é que ele para aqui porque ele está a ver as coisas em termos estáticos acontece que as coisas não são estáticas acontece que esse jovem já não está mais no século XV esse jovem está no século XXI esse jovem tem internet esse jovem tem livros esse jovem tem ciência tem acesso às descobertas do Big Bang e do átomo e da teoria da evolução e tudo isso e se isso não interfere na sua crença de fundo por mais que ele tenha sido educado de uma maneira religiosa se isso não interfere na sua crença de fundo é porque ele não é epistemicamente responsável ok e este é eu penso que este é um dos aspectos digamos fracos da epistemologia do Plantinga é que ele olha para as coisas de um ponto de vista digamos muito estático em vez de olhar para as coisas de um ponto de vista mais dinâmico quando nós olhamos para as coisas de um ponto de vista mais dinâmico nós voltamos um pouco atrás ao início da nossa conversa que é a humildade com que nós ficamos porque nós damos conta da nossa imensa fragilidade epistémica portanto eu sei que inevitavelmente tenho carradas de crenças falsas e mal justificadas portanto a atitude correta é humildade epistémica teorizar com muito cuidado raciocinar com muito cuidado verificar e voltar a verificar expor as minhas ideias com maior clareza e precisão para que as outras pessoas possam examiná-las e corrigi-las isto é tudo o que podemos fazer como seres humanos se fizermos isto corretamente então as nossas crenças de fundo que se não fizermos isso corretamente poderão ter uma influência negativa na maneira como nós fazemos a nossa vida deixarão de ter essa influência negativa é inevitável termos crenças de fundo entende-se e é inevitável que essas crenças de fundo interfiram no nosso trabalho epistémico mas se formos honestos e se procurarmos cuidadosamente pôr as cartas em cima da mesa e examinar com atenção as nossas crenças e cada vez que descobrimos que há aqui uma crença qualquer de fundo que nós nem nos dávamos conta que tínhamos essa crença mas que está a interferir então trazemos essa crença na superfície e examinamos essa crença com cuidado então nós conseguimos fazer progresso cognitivo um baita desafio mas é bom né ainda bem é importante saber que esse desafio existe o ruim é não saber disso professor chegamos ao final com a última pergunta que tem a ver com a contribuição da lógica para a racionalidade pública o debate tendo em vista o problema contemporâneo do debate político e da liberdade de expressão algo tão reivindicado e mais tendo em vista o fenômeno cognitivo da racionalização que é o que você trata no livro de que maneira a lógica na qualidade de disciplina que determina o que seria o bom raciocínio contribuiria para a racionalidade pública eu penso que poderia dar um bom poderia dar um bom contributo se tivermos uma concepção mais alargada da lógica que não se restringe à lógica dedutiva uma parte significativa da desinformação que corre hoje em dia nos meios de comunicação deve-se a raciocínio indutivo mal feito e portanto se nós tivermos uma concepção alargada da lógica que inclua os instrumentos fundamentais do raciocínio indutivo por exemplo distinguir correlação de causa que é uma coisa super banal para quem tem formação científica mas que nos meios de comunicação e nas pessoas comuns é uma coisa que está completamente continuamente a ser confundida se tivermos a noção de que há sempre provas a favor de tudo e mais alguma coisa e que o nosso esforço se formos honestos é tentar descobrir os melhores para um lado e os melhores para o outro em vez de nos fixarmos apenas naquilo que nos é favorável tudo isso eu penso que pode contribuir crucialmente para digamos termos para que tenhamos um discurso público mais racional isto porque uma das dificuldades centrais dos seres humanos é que isto é quer dizer há dois aspectos diferentes aqui há um aspecto digamos biológico acerca do que nós sabemos do cérebro humano hoje em dia e o que sabemos é que basicamente o cérebro humano é uma máquina de racionalização ou seja é uma tentativa de construir uma narrativa que faça sentido e que não importa muito se aquilo bate certo ou não bate certo ok e isto é é o que eu chamo racionalização a racionalização é inventar razões de fantasia para dar uma aparência de fundamentação racional a uma coisa que não tem qualquer tipo de fundamentação racional isto é uma coisa que o cérebro humano faz de uma maneira natural portanto temos que ter consciência que racionalizamos temos que ter consciência que temos viéses cognitivos que estão amplamente estudados para que possamos precavermos contra eles esse é o primeiro aspecto importante que seria um dos papéis que a lógica teria para promover a racionalidade pública o segundo é digamos uma notícia é que eu não acredito que isto seja suficiente no sentido em que enquanto nós continuarmos a ter o género de comunicação tóxica que temos hoje em dia a comunicação política a comunicação na televisão no facebook o género de comunicação tóxica que nós temos e que é muito natural para as pessoas faz parte de uma espécie de epistemologia do cotidiano enquanto nós continuarmos a ter esse género de comunicação e continuarmos a aceitar isso tranquilamente corremos sempre o risco de tomarmos decisões que são inadequadas porque são decisões irracionais eu não gosto muito de usar o conceito de racionalidade ou de irracionalidade porque tu dizeres a uma pessoa que ela é irracional ou que a sua decisão foi irracional é insultuoso e portanto eu não gosto muito de dizer ah eu sou o paradigma da racionalidade tu és irracional eu acho isso uma coisa um bocadinho indelicada mas mas é verdade que os seres humanos por natureza não são racionais e portanto nós precisamos ter consciência disso para fazermos duas coisas em primeiro lugar para ensinar as pessoas a ser racionais de uma maneira generosa de uma maneira carinhosa de uma maneira insultuosa dizer ah se não não existe o que eu tenho para dizer és um irracional mas podemos ensinar as pessoas a ser mais racionais e a usar melhor os seus recursos cognitivos de uma maneira mais apropriada só que isso não basta e esse é o papel da lógica a lógica teria esse papel de ensinar as pessoas a usar melhor as suas capacidades cognitivas só que isso não basta porque enquanto nós tivermos uma comunicação tóxica a publicidade a comunicação televisiva a comunicação na rádio a comunicação nos jornais a comunicação nas redes sociais e a comunicação mesmo entre as pessoas a comunicação privada entre as pessoas quando janta quando almoça enquanto nós continuarmos a encarar com naturalidade essa comunicação profundamente irresponsável e tóxica em que nós vivemos morbelhados não adianta estar a ensinar as pessoas a diferença entre causa e correlação do meu ponto de vista portanto precisamos das duas coisas simultaneamente sem as duas eu não não me prevejo um futuro feliz para a humanidade infelizmente bem chegamos ao final antes de encerrar eu quero recomendar a todos vocês que comprem esse livro lógica elementar do professor Desiderio Mocho eu vou colocar no link na descrição do vídeo uma lista com as obras de autoria do Desiderio Mocho professor eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade e generosidade de compartilhar algo do conhecimento que o professor vem adquirindo ao longo dos anos então eu quero agradecer e também parabenizar pelo trabalho de excelência de qualidade que o professor vem realizando tanto no seu país de origem Portugal como aqui no Brasil nos ajudando e jogando aí uma pitada o tempero de lógica na nossa vida porque isso é extremamente importante muito obrigado professor muito obrigado foi um grande prazer rever-te ver que estás em forma e muito obrigado pela atenção um grande abraço até mais um grande abraço tudo bom